Então vamos para a nossa mousse de maracujá com três ingredientes, para depois a gente montar o bolo no potinho, tá? Ó, o meu bolo, ó, já fiz o bolo, tá esfriando, já esfriou, tem que ser bolo frio, tá bom? Não passei a receita do bolo, por quê? Porque já tem no canal esse bolo de chocolate, eu vou deixar no final desse vídeo a receita do bolo de chocolate para quem ainda não viu essa receita do bolo de chocolate. Então para essa mousse eu vou usar o quê? Três ingredientes para essa mousse, ó, que é uma caixinha de creme de leite, ó, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Aqui eu tenho 150 ml de polpa, aqui é polpa mesmo, gente, é polpa de maracujá. Aqui eu bati três, quatro maracujá grande com 100 ml, com 50 ml de água, só com um pouquinho de água, tá? Mas é a polpa mesmo, hein? Ó, só vou bater isso aqui. Ó, já bati por uns três minutos. Olha como que, olha a consistência. Tá vendo? E ainda não tá gelada, hein? Não levei pra geladeira, hein? Ó. Tá vendo? Deixa eu raspar aqui tudo. Olha, tá vendo? Olha que delícia. Ainda não tá gelada, hein? Mas eu não vou gelar essa aqui, por quê? Porque eu quero montar o bolo no potinho, então eu quero ela assim mesmo, tá? Mas se vocês for só comer, pode levar na geladeira. Aqui eu tenho 350 ml de suco. Eu vou aproveitar, ó, que tá sujo aqui, vou colocar aqui. E vou bater isso aqui só pra aproveitar essa sujeirinha que tá aqui. Porque esse caldinho, esse suco aqui, pra gente molhar o bolo. Vou pôr um pouco de açúcar, umas três colheres aqui, pra gente molhar o bolo. Olha, já bati o suco. Porque isso aqui eu vou molhar o bolo. Ó, eu coloquei três colheres de sopa de açúcar, tá? Olha, tem duas maneiras de montar esses bolinhos de pote. Olha que beleza, ó. Imagina geladinho, hein? Olha, eu vou usar esse potinho aqui, ó. Eu achei que eu tinha mais desse potinho, mas eu não tenho mais esse potinho aqui. Como eu fiz o café cremoso, eu usei esses potinhos. Aí eu achei esses potinhos aqui, ó. Vou montar nesses potinhos também, tá? Também não refratar, do que sobrar. Vou fazer só uns quatro. Ó, vocês podem cortar. Gente, olha que bolo fofo, ó. Fofinho. Pode cortar pedacinho. Ou vocês também podem esfarelar ele, viu? Aí fica a gosto. Ó, uma camadinha de bolo. Tá vendo? Aí vem com, ó. Vamos molhar um pouquinho, ó. Com o suco, tá? Ó. Tem que pegar uma outra colher ali. Ó, cobre ele com a mousse. Tá vendo? Agora vem com o bolo. Pode esfarelar assim, ó. Tá vendo, ó? É muito fofo esse bolo, viu? Vocês acreditam que esse bolo aqui é feito com água? Água, óleo. E dois ovos. Ó. Mais uma camadinha, mais um pouquinho de suco. Ó. Não precisa pôr muito suco não, tá bom? Mas é pra dar uma molhadinha só. Agora cobre, ó. Camusse. Cobre camusse. Eu vou montar todos, aí depois eu... Aí a gente coloca um pouquinho de... Chocolate aqui, ó. Não no meio, tá? Só aqui na beiradinha. Porque aqui a gente vai colocar... Já tem no canal também. É um creminho que eu faço de maracujá. Tá? Eu vou pegar ali. Vou pôr bem no meinho pra saber com bolo de chocolate e de mousse. Mousse de maracujá. Ó, tá vendo? Agora é esse aqui, ó. A gente faz com o maracujá. Um pouquinho de amido de milho, açúcar. Faz essa geleinha aqui, ó. Aí a gente coloca aqui, ó. No meio, pra saber que é de... Que é bolo de chocolate com mousse. De maracujá, tá vendo? Agora é só tampar... Cadê a tampa? Pode achar a tampa agora. E levar pra geladeira. Procurando a tampa da latinha, achei mais uma. Ó. Olha que delícia. Aí vocês vão perguntar, por quanto que eu vendo um bolo desse? Gente, eu não vendo, tá? Mas eu vejo gente vendendo um potinho desse tamanho, desse mesmo tamanho aqui, ó. Por cinco a seis reais, eu vejo na cidade as pessoas vendendo um potinho desse. Ó, agora eu vou levar pra geladeira pra gelar, tá? E vou terminar os outros aqui. Vou fazer nesse aqui. Gente, é o mesmo esquema. É uma camada de bolo embaixo. Tá? Se vocês quiserem fazer mais camadinhas, eu tô fazendo só duas, né? Fica a gosto de vocês aí. Cobriu todo o fundo. Ó. Pode ser qualquer bolo que vocês vão fazer, pode fazer assim, tá? Vamos molhar. Ó. Não é pra deixar nadando no suco também não, viu? Dá uma molhadinha pra ficar... Ó, só aí já tá endurecendo a nossa mousse, ó. E olha que aqui tá um calor. Lembra daquela mousse de limão? Eu tenho ali na geladeira. Eu vou fazer uns de limão também. Depois eu vou mostrar pra vocês o de limão, tá? Vou mostrar a mousse de limão, como que ela fica depois de gelada. Aquele dia que eu mostrei o vídeo, eu só deixei 40 minutos, né? Agora eu vou mostrar ela geladinha pra vocês verem. Gente, ó. Vou fazendo isso aqui, tá? Já eu mostro. Agora eu vou fazer o de... De mousse de limão. Gente, olha como que ela fica. Olha como que ela fica furadinha. Eu fico maravilhada com essa mousse, ó. Olha depois de gelada, ó. Depois de um dia pro outro. Olha como que ela ficou. Tá vendo? Olha a maravilha de mousse. Então eu vou montar... Já comeram, não rendeu só isso não. E vocês viram naquele vídeo quanto que rendeu, né? Gente, é o mesmo esquema, tá? Vou fazer a mesma coisa. Ó, molhei meu bolo. Agora a mousse. De limão. Só espalhar. Pegar outra colher. Olha, só que esse aqui eu não vou pôr chocolate. Eu só coloquei raspinha de limão, tá bom? Vou levar pra geladeira e vou terminando. No final eu mostro pra vocês. Olha, eu terminei de fazer meus bolinhos de pote. Meus bolinhos de pote. Pode congelar também esses bolinhos, tá? Pode congelar ali assim, ó. Olha, ainda só... Eu não vou fazer mais. Poderia até fazer mais num potinho de margarina, né? Meus potinhos desse acabou. Mas eu não vou fazer mais, não. Vou deixar esse aqui pra eles tomarem com café. Gente, esse bolo aqui é super fofo e super úmido, tá? Então eu vou... Ó, sobrou metade do bolo, hein? Olha quantos que eu fiz, ó. Eu fiz três de mousse de maracujá. E dois de mousse de limão. Tá vendo? Olha que rendeu, hein? Rende muito pra fazer bolo de pote, hein? E a minha mousse, ó. Tá vendo? Sobrou, ó. Agora eu vou levar pra geladeira, porque a gente vai comer isso aqui geladinho também, que é uma delícia, né? E meus bolinhos também eu vou levar pra geladeira. Aí depois eu vou mostrar um pra vocês, tá? Eu vou tirar do potinho pra vocês verem a delícia que fica. E aí E aí